Ainda no final deste ano de 2021, a OAB Piauí vai definir seu novo presidente. Vamos conferir os membros que compõem a Chapalma. Expectativas maravilhosas, festa linda, a Onda Azul já se iniciou há muito tempo na advocacia do Piauí. Certeza de que lograremos êxito no dia 21 de novembro e de que responderemos a todas as expectativas da advocacia piauí. Nós vamos transformar a advocacia do Piauí. Eu tenho certeza de que ao lado da Nayara e dos vários amigos e amigas que fazem o time da OAB de verdade, faremos a melhor. Já estão da ordem de todos os tempos, só erguendo e resgatando a advocacia, o conceito e o protagonismo que ela tem aqui no Estado. Essa aqui é a festa do nós. Nós somos um time de amigos, pessoas motivadas, com propósitos altruístas para fazer a OAB mudar essa realidade que está tão difícil. Nós contamos com o apoio, contamos com o voto e queremos motivar todos os advogados e advogadas para vir nessa Onda Azul. Essa é a Chapa 1. A Chapa 2 também fez o lançamento oficial do grupo que disputa a presidência da Ordem. Vamos conhecer os candidatos. Hoje é um dia muito importante para nós. Todos os amigos aqui reunidos, consolidando o nome de todos os candidatos que compõem essa chapa. E hoje é um momento bastante simbólico, onde a Chapa 2 está sendo apresentada a todos os advogados. E desta maneira, vamos cair no campo e devolver a OAB para a advocacia. A advocacia precisa de independência, de militância. A advocacia precisa da Chapa 2, com o doutor Carlos Henrique e doutora Nara Letícia. É por isso que nós estamos aqui. Para levantar a bandeira da advocacia e aproximar a ordem de cada advogado. Porque todos os advogados e advogadas merecem o apoio da ordem. E esse é o nosso compromisso. E muitas vezes a gente sai da faculdade e tem um momento que está perdido na vida. E a OAB tem a função essencial de apoiar o jovem advogado assim que sai da faculdade. E esse é o compromisso que o Carlos Henrique e a Nara têm para conosco. E aqui está o melhor time, e vou parafrasear um amigo meu, candidato do Pernambuco. O melhor time dos melhores dos meus sonhos está aqui. É então a Chapa 2 que concorre à presidência da OAB. Lembrando que até o exato momento foram três chapas registradas. A Chapa 3 é a de tentativa de reeleição de Celso Barros, atual presidente da OAB do estado do Piauí. Eleição dia 21 de novembro. E é claro, todos os detalhes e entrevistas com os candidatos aqui no seu Jornal O Dia News.